Hoje nós estamos aqui no Centro de Armação dos Búzios, na Praça Santos Dumont, acompanhando o sarau literário, mas hoje está um pouquinho diferente. Tem uma pitadinha de carnaval. Vamos conferir o que está acontecendo? Hoje eu estou tendo a honra de entrevistar uma ex-professora, ex-professora não, uma eterna professora. Ela já foi uma professora de filosofia e hoje ela vai nos contando um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui hoje. Olha, prazer é meu de ter aqui. O sarau da praça, o sarau da praça, ele acontece toda primeira quarta-feira do mês, aqui na Praça Santos Dumont, já há mais de um ano. E é um espaço de troca de poesia, de contação de história, de música. Toda primeira quarta-feira do mês a gente está aqui, de sete às nove da noite. Hoje tem uma temática meio diferente do que vocês estão acostumados, né? O que tem de diferente hoje? Sim, hoje é o tema do carnaval. Como a gente está na quarta-feira de cinzas, logo depois do carnaval, a gente está fazendo um baile de carnaval e a gente convidou as pessoas a virem fantasiadas do seu personagem literário favorito. Hoje eu não sou a professora Luísa, hoje eu sou a Emília, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Porque a gente vai no final fazer um bloco, que é o bloco literário, com o objetivo também de estimular a leitura e as marchinhas tradicionais. E vamos fechar esse sarau hoje com essa brincadeira. A turma do sítio do Pica-Pau Amarelo vai estar tocando nesse bloco de carnaval. Tá vendo o que o Búzio pode proporcionar a você? Compartilhe! Nossa ideia é fazer uma propaganda de incentiva a leitura, dinâmica e que desperte interesse. O público-alvo, jovens e crianças. A linguagem moderna e atual. Nada de elementos infantis, pois a criançada de hoje é toda antenada. Mesmo sem perceber, você lê toda a nossa mensagem. E aposto que achou o maior barato. Viu só? Ler é o maior barato. E não custa quase nada. A brincadeira da contação de história. A Kenya, que vai também contar uma historinha pra gente. E depois o microfone tá aberto. Ali tem livro de poesia. Quem não souber nenhum poema de qual é só pegar um livro ali. Aqui tem algumas fantasias. Quem estiver se sentindo deslocado aqui, quiser se fantasiar, não tem problema. É só pegar uma fantasia aqui. Fantasias liberadas em todos os sentidos. Na verdade, hoje eu não vou contar uma história. Hoje vocês é que vão participar comigo de uma sensibilização poética. E aí eu quero fazer uma pergunta. Hoje tem poesia? E os poetas? A praça é do povo ao povo ao poder, um poema do Castro Alves. Quando das praças se eleva, do povo a sublime voz, um raio de luz ilumina a treva. O Cristo assombra o algóis. Que o gigante da calçada, desgrenhado, ereto, nu, de pé sobre a barrica. É Catão ou Mário? É Jesus sobre o Calvário. A praça? A praça é do povo, como o céu é do condor. É o antro onde a liberdade cria asas em seu calor. Mais uma vez, Castro Alves. Estamos aqui com a Sofia, Lene, Isabela, Maria e Maia. E eles têm um recadinho pra vocês. Qual que é o recado? Eu beijo, eu curto, a TV é fúzio. Olha a menina, meu Deus do céu. Olha a menina no seu quintal. Não tem boneca, meu Deus do céu. Brincar com o lixo do carnaval. Olha a menina, meu Deus do céu. Quer ser bonita? Menina igual. Pintar com tinta, meu Deus do céu. Boca menina, que mau sinal. Está sentada no meio fio, com seu papel. Desenha flores, desenha lírios. Menina igual. À sua volta não há meninas, meu Deus do céu. Só resto do fim do dia. Que mau sinal. Ao dormir, tranca a vagina, meu Deus do céu. Mas seu corpo é de menina, mulher igual. Já nem tão tarde vai ter uma filha, meu Deus do céu. Mais uma asinha para viver no seu quintal. Mas ela é menina ainda, meu Deus do céu. Juntando o brilho da fantasia de carnaval. A menina. Só na caixa.